Pedrão, recebi meu salário hoje, eu tenho um presente pra você. Lá vem um presente, qual é o presente? Vou te carregar. Ah, não tem como andar. Pedra, é o seu dia. Ó, cara, não gostei não. Não, mas tem coisa de pegar. Ih, é um SCP. Ah, mano, para de... Eu já tô cansado de cultivar aqui o local. Deixa como decora as... Olha lá, o dono da fundação, o briterano, o próprio asfalto. O que você quer? Nada, oxe, oxe, falou alguma coisa? Oxe. Hoje não falhou. Deixa eu devolver aqui, porque... Olha que legal, parabéns, você falou de primeira. Ah, ah. Por que os outros dias eu não falei de primeira? Ué, na sua cabeça você falou? Falei. Oxe. Tá bem doida. Ele é esquisito. Como assim mesmo? Esquisito. Com cor, louca. Com cor, louca. Ah, oxe. Eu quero também. Pera, 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 pera. Reunião, reunião, reunião. Vem cá, vem cá. Converte com o Titio aqui. Ó, tá, ó. Titio. Oh, eu também tenho uma reunião. Vem cá, vem cá, pra reunião. Também tem uma ideia. Eu amo da girafa. Onde eu vou tirar a reunião? Por que que ela sai de rosa ali? Sakura? É Sakura. Sim, sim. Ela é SP também. Reunião é entre pessoas normais. Mas o que que ela faz? Eu sou uma pessoa normal, não sou? Eu tava com uma pessoa normal. Vai me soltar. Vai embora, SP das plantas. Me solta. Não é pra você quebrar. Cuidado, eu sou com o Poling. Me coloca no Rodoling, por favor. Ai. Me coloca ali. Ah, da menina, da menina. Ah, não conseguiu sair aqui, eu tô preso. Tá preso, que mentira daqui. Ah, a escola aqui embaixo. Ajudou muita coisa, sabia? Não, mas não. Vamos morrer. Ajei a bocada, próximo. Planta isso aqui. Cinco lá. Esse aqui é legal, hein? Nossa. Nossa, a porta simples. Alex, vem cá. Ah, vai ser invisível. Ixi, peraí, peraí. Não, 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 nem eu, porque o óculos também tá fomeinando. O que? Tem mais alguma coisa pra cá? É, tem um trator aqui, não funciona aqui também. Vai, bora trabalhar, bora trabalhar. Qualquer rendião, moço? Eu queria saber se alguém tem alergia a gato. Gato? Sim. Eu adoro gato. Gato. Eu comi comigo mesmo, eu nunca espiei. Depois dessa, você nem precisa vir hoje pro trabalho. Ó, ó, ó. Gato abundante. Vambora. Vambora! Ai, 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 ai. O que é? Oi, a gente precisa nomear o nome da Josi. Josi? Josi. É o gatinho. Ah! Vai, vai. Morrer. Ai, que bonitinho. Por que que... Ixi. Por que tá longe? É mó bonitinho. Tinha uma briga aí de casal, eles tinham gatinho. Cadê a parte traseira? Eles tinham dois que queriam ficar com o gatinho. É herança. É, foi a herança, seu pife. Cadê a traseira? Cadê a traseira dele? Não era pra gente linkar. Tá bom, vem cá, toma aqui gatinho. Peixe. Oi, hein. Toma peixe. Toma peixe. Tem que dropar? Mau! Mau! Achei ele não gosta muito de peixe, não. Dá um topinho nele, amigo. Não, tadinho. Dá um topinho. Não, eu não tenho coragem de dar tábua no gatinho, não. Baixa o pelo. Baixa o pelo. Baixa o pelo. Eu fui pro outro, sabe? Mas você tem coragem. Ai, ai, ai. Eu posso tirar a mão aqui. Tá protegendo seu... Seu... Coisa aí? Seu amiguinho aí? E aí? Cúmplice? Que que foi? Que que foi? Meu cúmplice. Que que é? Eu tô aqui. Só pra ganhar. Dá nome pra ele? Deixa eu dar nome. Cadê? Cadê nem me tag? Qual que é o nome de Cat? É John. Vamos dar o nome pra Josi, Pedro. Qual que será o nome de Cat? Ah, mas que tá prendendo o... Ah, oita! O que você tá fazendo? Esquisito. Seu louco. Não, é que quando ela fica na luz, ela se esconde, fica escura, entendeu? Então tá pra luz, não, em cima dela. Não era mais inteligente? Cadê? Não funcionou. O que que ela faz? Ela fica totalmente preta, entendeu? Pera aí, deixa eu apagar aqui. Ah, vamos embora. Alguém tem bloco pra apagar aqui? Vou tirar a luz aqui, ó. Aí, tira aí. Não, não. Tem que apagar lá. Tô lá de fora. Coloca aqui um bloco aqui. Eu não tenho bloco mais. Coloca um bloco aqui, Alex. Aqui está. Onde? Aí, foi. É, não funcionou. Nossa, você tá manjando muito, hein? É, sabe muito. Não tem que... Vamos levar pra casa aqui, vai pra casa aqui. Não tem que quitar de noite, não? Eu podia adotar ela, não posso adotar. Tem aqui, ó. Nave tag, ó. Pode. Cadê? Josie. Ah, já tacou o nome de Josie. Toma. Pronto. Foi? Oi, Josie. Puxa o xixinho. Vem lá pra tua casa aqui, vambora. Vambora. Colocar aqui, cadê? Ela vai dormir com o nome que eu não lembro, que eu dei pro meu outro CP. Ai, ai. Vem. Vem. É, me consegue? Vem, Taia. Ah, ela vai ficar com o meu... Com o da-ham. Ah, com a cor da-ham. Ah, o da-ham? Aham. Ah, Josie. Que bonitinho, Josie. Vem. Por que que tá metade? Não tem cinema, eu gostava do cinema quando achei informações. Eu tava aí que eu explicava ela e tudo mais. Ai, blá, blá. Não. Pra você também. Vim. Ai, que bovinho. Cadê? Ô, Fran, cadê o velhado? Ô, Pedro Camos. Oi, tô aqui hoje. Ixi. Não ficou... Hoje já não fez nada e já deu, já ficou de noite? É, ficou de noite, sim, sim, sim. Muda a droga pra vinho. Vamos, eu já volto. Eu acho melhor a gente colocar ela lá na sala dela de novo. Por que? Deixa... Deixa a lei. Porque, assim, medo, né? De deixar o SCP solto, né? Não, deixa a lei. Ai, o dono da fundação falou que pode. Ai, o Chiguchi não vai sair, sai. Não, o Dahan, o Dahan, o Dahan. O Dahan saiu, o Dahan saiu acelerando, mano. Vai, vai. Volta aí, Dahan. Ixi. Ixi. Vai, 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 vai. Nossa, o Pedrão, você quer uma ajudinha aí pra mirar aí? Mas ele não entra, ó. Pule, véi. Abra um buraco aí, abra um buraco aí. Eu coloquei, na última vez eu coloquei de boa. Cadê minha picareta? Eu perdi minha picareta. Não dá picareta. Aí não vai, ó. Vai de costa, Pedrão. De costa. Ah, roubar. Eu peguei sem querer. Ele não gosta de você, amigo. É magia. Ele é alérgico a você. Ele é alérgico. O que o Stam falou já? Volta. Vamos esperar aí. Gente, 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 gente. Cadê ele? O povo tá falando que tem alguma coisa com essa fundação, que é muito estranho não ter ninguém trabalhando aqui, tá? É verdade. Ele tá passando estrela cadente. Então é verdade. Foi um pedido. Que o P. Que o Alex seja entrando no bolso do cara de novo. Isso aí. Não, tá louco? Foi a melhor época da minha vida. Também acho. Ah, foi. Vou espanhar esse pescoço. Pra mim foi horrível. Ele tá estranho ele parando pra parede. Oi, moço. Shhh. Oi. Não era pra ser a cor. Esse barulho não. Gente, vocês ouviram o alarme tocando? Ah, não. Tá muito alto, velho. Que susto. Que parou? Não é esse? Sete credo. A gente precisa da unidade de encontrar o S. Ai, sugo. Gente, algum SP fugiu. A gente precisa encontrar o S. Eu acho que... Eu acho que eu já encontrei. Ele tá com você? Tá comigo, tá comigo, tá comigo. 96. Mas a gente tinha que trocar dele de cela e tá seguro, mano. Porque ele fugiu. Eu não faço ideia. Intimalia. Ah, e você fala já volta e aparece o SCP. Engraçado. Não, eu tava preenchendo os formulários, pô. Que isso, gente. Gente, não solta esse bicho, não. Alex, pode me controlar, ele tá louco, ele vai bater. Olha, a gente fez com qualquer tipo. Volta na tela. Não, tu não chega perto com esse bicho aí. Vem cá, você que soltou ele. Onde a gente vai colocar ele? Não, não soltei ele. Tá estranho, tá estranho. Onde a gente vai colocar ele? Tá verdade. Sela dele, oxe. Mas qual que é a cela dele? É a... Sela 96? Mas você não lembra que a gente tirou ele da cela dele porque já não tava seguro e colocou em outra cela e ele conseguiu escapar de novo? Ai, qual que é a cela queira agora? A gente vai ter que procurar uma cela que não tenha nenhum e colocar. Coloca na quarta do Pedro por enquanto, né, Pedrão? Pedrão adorado. Eu não. Eu não. Vamos lá. Sai! Abra a porta dele aqui. Abra lá. Sai! Vai escalar a quarta dele. Mano, a coisa sumiu de novo. Cadê ele? Gente, mas esse cara... É o que? É que não vai fazer... É que não vai fazer... Ah! Soltou, 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 soltou. Tá, vem, vem, vem. Vamos procurar um lugar pra gente colher aqui. Vamos colocar no lugar... Coloca naquele vidro, não tem nada. É, vamos colocar aí no lugar onde esse estado não sabe, mano. Porque não é possível. Como é que esse bicho saiu? A gente colocou de cela. Olha lá, aquela lába aberto. Mas ele quer uma vidro, não? Não. Não quer uma não. Ah, não. Você tem confirmação. É. Afirmação absoluta. Se ele quebrar, você vai... O formado em SCP. Vem, né? Não, pera aí, não. É aquele estanque ali. Não dá pra abrir, não, gente? Ali, ali, ali. Esse estanque ali. Tem alguma coisa lá? Vem cá, vem cá, vem cá. O quê? Onde? Ali, ó. Um estanque. Bicho, Maria. Nunca foi ali, não. Merdo. Merdo. Muito medo. O que é merdo? É merdo. É medo, mas muito medo. Merdo. Isso, tem aqui, ó. Perigo. Aqui. Aqui. O que aconteceu ali? Onde é? Ah, oi. Estraia, estraia, estraia. Vai lá. Aqui em cima. Aqui em cima? Onde você deu colocar a SCP? Ai. Não vai colocar lá? Eu vou te mostrar onde ele vai colocar. Onde? Ah, vamos lá. Vamos acompanhar. Vai lá. Ah, mas aí me ferra, né? Como é que eu coloco o bicho sozinho sendo que eu consigo abrir dentro? Não, eu preciso saber onde vai estar o SCP. É lá, ó. Vai lá. Vai no fundo. Eu preciso saber onde está o SCP pra mim colocar na ficha dele. Então, ele está lá no fundo. Lá no fundo. Não. Eu preciso saber onde está ele. Mais um, mais um, Alex. Lá no fundo, menino. Só vou colocar ele, né? Ah, mas aí que eu... Lá no fundo. Vai, colocou? Vambora, vambora. Já colocamos lá, está. Já colocou? Já colocou? Já. Lá na frente, lá, ó. Lá na frente? É, lá na frente, lá. Entendeu? Foi, 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 foi. Vai, cabe, gente! Onde vocês estão? Não, 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 não. Teleportou, né? Não, não. Ah, tem teleporte? No, no provas. Ei, você vai estar se botar na dormida. Ah! Tá, nossa parte nós fez, gente. Boa noite, até amanhã. Um beijo. Se aquele bicho sai de lá, não é possível, não é possível. Não, sem sair de lá já tem alguma coisa aí. Tchau, tchau.